Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, nos proteger, perdoar todos os nossos pecados, abençoar todos os nossos familiares e amigos, livra a nós de todo o mal, hoje e sempre. Amém. Aqui que está falando é o Pedro de Jesus, do canal Trão Tempo para Deus, do canal Pedro de Jesus Livro da Vida. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A letra do Bíblio de hoje é Zacarias, capítulo 3, do versículo 1º ao versículo 10, na página 807, na Bíblia. A quarta visão, o sumo sacerdote Josué. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo. Ora, Josué, trajado de veste suja, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, Tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse, Eis que tenho feito, que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse-lhe, ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pôs sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiro com trajes próprio. E o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse, assim diz o Senhor dos exércitos, Se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vinho o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão sete olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra. Um só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, Cada um de vós convidarão ao seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que eu agradeço, meu amém, Deus, por tudo. Segundo todos vocês que têm assistido nosso trabalho aí, Deus abençoa cada um. Vamos na fé que se anunciando. Obrigado pelo like, pelo comentário. Compartilhe o vídeo, familiares e amigos, beleza, pessoal? Convide familiares e amigos para estar no nosso trabalho aqui. Você que já é inscrito no nosso canal, você que já é inscrito, se inscreve, deixe seu like, seu comentário. Ative o sininho de notificação para você ajudar quando chegar novos vídeos. E eu quero aí, pessoal, convidar todos vocês a ir nos nossos lives no canal de João Tempo, toda segunda-feira, sábado, às 20h. E agradecer a todos vocês que têm comprado o valeu demais no nosso trabalho. Aquele que não comprou o valeu demais, pessoal, a gente agradece por estar no nosso trabalho, lembrando, pessoal, que o canal de João Tempo, a gente está monetizado, temos que assistir os anúncios, não pule os anúncios, beleza, pessoal? E agradeço que as pessoas já estão nos nossos lives ao vivo e aqueles que estão no nosso trabalho diariamente, também no nosso trabalho ao vivo, aí depois do gravado, beleza, pessoal? Muito obrigado pela participação. Deus abençoa cada um. Deus abençoa cada um. Deus abençoa os nossos familiares e amigos de perto e longe. Abençoa o mundo inteiro, tá, pessoal? Quando for a hora, olhe pelo mundo inteiro, beleza, pessoal? E uma coisa, não esqueça de agradecer a Deus por tudo, tá, pessoal? Pelos momentos bons e os momentos ruins também, beleza, só agradeça a Deus. Se você estiver triste, está angustiado, lê a Bíblia, reflita, tá, pessoal? Até mesmo se você estiver escutando a sua Bíblia conosco aí, pega a Bíblia, eu falo o capítulo, falo o versículo, falo o página, pega a Bíblia e acompanhe também, tá, pessoal? Acompanhe, reflita, vá no canal de oração, vá no canal do louvor, sempre busca a Deus que é a única solução. Peça oração também, para pedir oração para o pessoal, mas olhe também, tá, pessoal? Não só peça oração para as pessoas, você também olhe, agradeça a Deus, peça a solução, a Deus vai te dar a solução, não esqueça que Deus é tudo na nossa vida, tá, pessoal? Não esqueça que se nós estamos aqui é porque Deus tem nos permitido, mas também não esqueça que nós temos que prestar conta com Deus, tá, pessoal? Tudo que Deus faz por nós, nós devemos prestar conta com Ele, tá, pessoal? Nós devemos nos preparar, devemos orar, devemos buscar a Deus, nunca sabemos quando estamos salvos, mas devemos saber que a oração é a chave da vitória, tá, pessoal? E quando nós estivermos lendo a Bíblia, refletindo, orando, escutando o canal do louvor, o canal da oração, nós temos que pensar o quê? E já lembrar que nós estamos aqui, não é um por acaso, nós estamos lendo a Bíblia, não é para ver o que está escrito, nós estamos lendo a Bíblia para nós praticar ela, para nós lembrar que nós temos uma vida eterna, e a nossa vida eterna é praticada através da oração, tá, pessoal? Através do... Não só da oração, de ajudar o próximo, de... de ajudar o próximo, de sempre estar a perdoar as pessoas, sempre estar dando conselho a uma pessoa, tá, se você tiver uma aproximação da pessoa, está prezando conselho, dá um conselho, uma pessoa que às vezes vai desabafar com você, ah, eu estou passando por isso, por aquilo, o melhor que você tem de falar com uma pessoa é animar a pessoa, é falar com a pessoa, lê a Bíblia, vai em Apocalipse, vai em Salmo, vai em Mateus, lê a Bíblia, a melhor coisa que eu tenho é ler a Bíblia, beleza? Então, eu agradeço a todos vocês, tá, pessoal? Muito obrigado, Deus abençoa cada um, e vamos na fé que se enunciando, abençoa os nossos inscritos, e muito obrigado a você que está no canal Pedro, Jesus e David, no canal Mãe das Vitórias, beleza? Deus abençoa, vamos na fé que se enunciando, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, que a paz do Senhor seja na minha casa, na sua casa, na casa dos nossos familiares e amigos, hoje sempre, amém. Obrigado por assistir o vídeo até o final, obrigado por compartilhar, obrigado pelo like, pelo comentário, beleza? Deus abençoa, hoje sempre, amém, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.